Hoje eu vou fazer um vídeo de desafio de conta É muito legal pra mim Então deixa, chega, deixa o like, muito like Se inscreve muito no canal E eu mais vou fazer uma conta Então vamos fazer Hoje chegou a quebrar Então vamos Agora eu tô imaginando Quando que eu faço? Chega gente! Um Mais Quatro Três Que jeito que é o número quatro? Ou o número cinco? Vou fazer até as bochas aqui Nem que isso aqui? Não chegue! É cá gente que eu cheguei Eu tô de urela Quatro e mais um é quantos? Cinco Acertou! Sim! Será que eu pego pesado? Escreve do lado Aqui não vai aparecer Ou você escreve no quadro Gente, sei o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma conta bem difícil Eu faço uma conta bem difícil Você tá vendo que aqui tem onze? Porque é um Mais um É dois Eu errei gente É É É É É É Onze Mais Dois Agora essa é difícil Onze mais vinte e três Não gente Eu errei É um É Quê é isso? Ficou duzentos e treze agora Onze mais duzentos e treze Não Eu acho que eu errei Faça mais pra cá a conta Pra pegar melhor Faça pra cá ó Pra cá pra banda da porta Mas não fique na frente Senta ela virada pra cá Gente, olha o que eu vou fazer Uma conta difícil De novo Vai ter a conta Deu errado Faça outra Onze Mas o que é mesmo? Mais dois Onze mais dois é quantos? Deu Onze Não vai aparecer a conta embaixo Você tem Que eu logo faz Ó É É igual a Treze Acertou Dois pontos Por ser Onze mais dois É igual a treze Gente Quem quer ver esse vídeo Quem quer que eu faça mais desse vídeo Se escreve muito Beta Meta De um milhão de esquina Então vamos Faça outra conta agora Mas essa vai ser para pesada Faça na frente Faça na frente Aqui ó Não tem nenhum lado Sete O setem cortar no meio Corta o setem no meio Mais 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 Sinal de mais Agora Mais dois Essa conta Vai ser tão fácil Sete mais o que? Mais dois Que até Cada um cavalo vai saber É igual a Quanto que é sete mais dois? Oito Não é oito Tá errado Conte certo Sete mais dois Não é oito Se eu fizer no meu dedo aqui Conte no dedo aí Sete e sete Você quer mais Você quer mais dois Conte sete mais dois Conte sete dedo E mais dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove É nove? Acertou É nove mesmo Sete mais dois É nove Você falou oito Que ela tinha errado Sete mais um Que é oito Sete mais Dois É nove Acertou Acertou Será que eu faço? Gente Então vai ficar Escrevendo Tudo esse alfabeto Escreva então Então vamos Fique na frente Gente Então vamos Fique pra cá Sente pra cá Sente pra cá Pra cá Pra cá Ó Agora Eu vou repetir o alfabeto A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, M, O Vai, faça então Aqui Tá pegando bem Você aqui Gente Eu não sei nada Se alfabeto Qual que é a primeira letra A Letra A Primeira letra Letra A Vou fazer um monte De letra A Um monte De letra B Um monte De letra C Eu faço um monte Senão o vídeo Vai acabar Tão rápido Eu não quero que esse vídeo Quero que esse vídeo Vai dar 100 mil dólares Dois Ah, que coceiro Gente Três A Dois B Dois B Eu ia fazer Eu ia fazer um A E apagar Esses dois A Daí ia fazer um monte De letra B Um monte De letra De letra G De letra B Aqui Apareceu uma banana Vou dar uma paradinha No vídeo Mágica Gente Fiz Mágica Mágica Então Vou parou Qualquer água Tá mesmo É que Vai ser um O Esse é o D Esse é a letra D Depois é Pois é A letra I Depois do D Gente É Quem sabe Essas contas Se inscreve no canal E quem não sabe Se inscreve também A B C D E Agora o F Vai fazer Nas letras Vê O vídeo já tá Oito e pouco Já Não precisa fazer rápido É o G G Começa o teu nome H Hoje eu vou fazer Muito Vídeo Vai Faça H E J J Gente Já que tá Imagina o que eu vou fazer Eu não sei o que fazer Eu vou te ensinar J 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 Olha o K Faça o K Logo Aí Faça o K Senão Não dá tempo Um J Imagina o que eu tô fazendo É Um Um Polvo Agora eu faço o K aí, agora. Só pra dar uma enganadinha, gente. J. Agora o K. K do quilo. Agora o L. L de Lili. M do macaco. Gente, eu acho que... É o M do macaco, agora faz o M do macaco. Gente, eu acho que eu tô tentando. Porque fica assim. Vai, M do macaco. Faz o M do macaco e agora? M. Passa na frente do K. N. N do navio. N. N. N do navio. O. P. P. P de Pedro. P. Seu L. Que de Pedro. Que de... Que de Kiko. Kiko. Ai, passa logo que já tá chegando aos 12 minutos. R do rato S do sapo T do tatu Faça o T do tatu U de uva V de vaca V de vaca W de uísque W de uísque W de uéliton Faça o W Já está chegando aos 13 minutos X de xícara X de xixi É Y de... Não sei do que De alguma coisa Vai logo Vai logo Z de zaza Aí acabou Acabou o alfabeto Acabou o alfabeto Quem... Quem... Agora se escreve Lá termina o vídeo Tchau gente Tchau muito gente Tchau Não se esquece Tchau